Por essa razão, muitas pessoas preferem relacionar-se com os animais para se manterem sãs. Os animais de estimação têm uma função muito importante na sanidade humana e que ainda não foi devidamente reconhecida. Ao tocar o cão ou o gato ou outro animal, embora alguns até aí ainda o façam com o ego, permite-se ser você próprio, não tende-se projetar psicologicamente no animal ou tentar ganhar algo com isso. Simplesmente é. Algo se transmite para si próprio porque o animal vive mais profundamente ligado à fonte da vida do que a maior parte dos humanos. Eles estão menos afastados, ou melhor, a ilusão do eu como entidade separada do resto do universo não cresceu neles tão assustadoramente. Os animais ainda não perderam a unidade com a totalidade, estão profundamente enraizados no ser. Por isso, não criam um mundo de problemas e são unos com a vida. Os humanos separam-se da vida. A sua imagem conceitual apresenta-se como aqui estou eu e ali está o resto do mundo. Há uma barreira e há o outro. O outro ser humano. Que conceito mais medonho? O outro. Necessitando e temendo os outros pela vida fora. O outro não passa de um conceito mental. Quanto mais forte está encurralado no seu eu egocêntrico, mais irá enfatizar a diferença com os outros. Os outros irão ficar sempre reduzidos a caricaturas ambulantes. Porque os sentimentos que tinham em relação a eles foram reduzidos. Eles são quase todos basicamente caricaturas. Se ouvirem alguém falar de outra pessoa, referindo-se a ela como estúpida, fazendo uma série de julgamentos, reparem como esse indivíduo está a fazer uma caricatura de um ser humano estranho e distorcido. Quando se encontram com essas caricaturas, ficam espantados. O animal, pelo contrário, não está sobrecarregado por essa corrente contínua de pensamento. Ele não tem uma identidade conceitual como os humanos. Não se separou. Por essa razão, poderá ser um ponto de acesso de alguns humanos para o ser. A única forma de algumas pessoas conseguirem colocar os pensamentos afastados é ao acariciar um gato no peito, sentindo que ao fazê-lo ficam mais tranquilos, encontrando um lugar de serenidade. Sentem, então, o gato no peito. Sentem, então, o gato no peito, rom, ou então simplesmente observando um animal, poderá verdadeiramente afastar os pensamentos, tornando-se presente, porque o animal está presente. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.